Fala pessoal, a pedido aí do nosso professor Danilo Augusto, meu parceiro, vou explicar um pouco pra vocês aí sobre o processo da aquisição do terreno aí do lote E02 e também falar um pouco aí sobre a concepção desse projeto, na verdade a concepção financeira, né, como é que a gente levantou esses recursos junto à Caixa Econômica pra poder realizar até então esse investimento, né, eu nem diria que é um sonho porque não é a casa onde eu vou morar, mas é um investimento a gente tá fazendo essa casa aí pra vender. Então o que acontece? Como vocês me conhecem, já sabem, além aqui da layout, né, que eu trabalho eu também tô aonde? No minhacasafinanciada.com, sou um dos fundadores, um dos sócios lá do minhacasafinanciada.com e eu atuo especificamente na parte comercial, ajudando aí os clientes, ajudando aí também os construtores ajudando esse link aí entre eles e resolvendo milhares de tipos de problemas e também aí ajudando na captação de novos clientes pro minhacasafinanciada.com. Hoje, nosso portal, pra você ter uma ideia, já acumula mais de um bi, tá, um bilhão em obras financiadas aí em todo o Brasil. E você pode seguir também nossa página no Instagram, minha.casafinanciada, já tem aí 19 mil seguidores, então é fácil de você tá achando. O que acontece, pessoal? Quando a gente pensa em relação aí à construção, logo a gente se depara com o primeiro problema que é, pô, Diego, eu não tenho dinheiro. Ou se eu tenho dinheiro, eu não quero me descapitalizar em 200, 300, 400, 500 mil pra fazer uma casa. Eu queria, de fato, utilizar os recursos do banco. É possível ser feito? Sim. Será que é um financiamento para pessoa física, tá? Preste atenção nisso. É um financiamento pessoa física. Diego, meu nome tá sujo. Consigo? Não. Diego, eu não tenho renda declarada. Consigo? Não. Diego, eu tenho extrato bancário, mas eu não pago imposto de renda. Ou eu não tenho contra-cheque, eu não tenho prolabório. Consigo? Não. Até porque se o banco aceitasse, ele estaria o quê? Autorizando, aceitando que você é um sonegador fiscal e mesmo assim dando crédito pro cara que tá sonegando a Receita Federal. Então, não pode. Beleza? Então, é um financiamento pessoa física comum. Quais são os critérios? Ter um nome limpo e ter renda declarada. Só isso. Coisa que qualquer pessoa, qualquer cidadão normal aí vai ter. Beleza? E aí, você faz o quê? Você vai mandar essa sua documentação junto à Caixa Econômica. Aqui, a gente, na minha casa financiada, tem um sistema chamado Harvey, que a gente manda tudo aí. Isso online. Então, a gente vai lá, manda a documentação. Você vai ter o quê? O seu imposto de renda, contra-cheque, sua comprovação financeira, RG, CPF ou CNH, certidão ali de nascimento ou casamento, se for casado ou óbito, se for viúvo. E o local que você mora, certidão de residência. Beleza? Comprovação, comprovando de residência. Mando isso, você vai aí submeter a uma aprovação de crédito. E aí, a Caixa Econômica vai te responder. Diego, tu tem aqui disponível um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões pra poder construir. Posso fazer mais de uma casa? Pode fazer quantas você quiser. Diego, eu já tenho um financiamento aí na Caixa ou no Bradesco. Eu já tenho um apartamento que eu comprei quando eu me casei. Um exemplo aqui, meu. Eu tinha um apartamento que eu comprei quando eu me casei. Eu posso ter outros financiamentos? Pode. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho um apartamento financiado pelo Bradesco, quando eu me casei com o Luiz de dois quartos, na Zona Norte. Eu tenho um outro, que é o que tá reformando, que tem até o curso de reforma e ampliação dele, que é um apartamento de quatro quartos, 140 metros quadrados aqui, pertinho da praia, que é perto da escola do meu filho, perto de onde eu jogo futebol. E eu tenho aí um outro financiamento, que é esse lá na Alphaville, pra essa casa que a gente tá fazendo pra vender. E eu tenho a outra casa que eu tô fazendo pra mim lá na Alphaville. Então, tudo isso atrelado ao meu nome, sem estresse, sem burocracia. Tudo, obviamente, depende da renda. Diego, quanto é mais ou menos que a pessoa consegue pegar na Caixa, ter uma proporção rápida? Seguinte, geralmente, a cada 10 mil, tá, de renda, você consegue por volta de 350. Então, por exemplo, se a pessoa tem 20 mil de renda declarada, por volta de 700 mil, 30 mil por volta de 1 milhão, 10 mil por volta de 300 e pouco, 350, 330. Observações, pessoal, se a pessoa tiver outros comprometimentos de débito, como, por exemplo, aí, a pessoa tem carro financiado, a pessoa tem moto financiada, tem, sei lá, alto limite do cartão de crédito comprometido, ou já pegou algum tipo de... como é que eu posso falar? Algum tipo de financiamento, algum tipo de empréstimo junto a banco. Toda essa capacidade financeira, o banco aí vai estar investigando junto ao Bacen. Beleza? Diego, eu tô tentando, já tentei fazer, mas a Caixa Econômica sempre rejeita e eu tô com o nome limpo. O que acontece? Se você, por acaso, teve alguma dívida junto à Caixa Econômica, por exemplo, um cartão empréstimo que você pegou de Ilaema, e você não quitou totalmente, você fica lá no registro negro da Caixa por alguns anos. Então, o que acontece? Vamos supor que você fez um cartão de crédito, era vida louca e mais jovem, gastou lá seus 20, 30 mil no cartão, e depois não pagou a Caixa. Exato, não fica com o meu nome sujo aqui por 5 anos, depois vai limpar automaticamente. Beleza? Beleza! Quando chegou lá, 4 anos, 3 anos e meio, a Caixa Econômica ligou pra tu e disse, olha, sabe qual é a tua dívida de 50 mil? Tu sei. Tu quer pagar 3 mil? Quero. Aí você foi lá, pagou os 3 mil e limpou. Beleza, limpou do SPC, limpou do Serasa, mas não limpou do sistema interno da Caixa Econômica. E ela se resguarda no direito de não emprestar dinheiro mais. Pra você, você fica lá no banco dos caloteiros da Caixa. Beleza? Então é assim, isso é pra qualquer banco, não só pra Caixa, Santander e tudo mais. Sendo que se você deve ao Santander, tá na lista negra do Santander, é só com Santander. Então se você for dever a alguém, não deva a Caixa. Beleza? Deva a qualquer um outro. Se divide com qualquer um outro, mas não se divide com a Caixa. Beleza? Principalmente nessa questão aí de fazer acudos. E aí depois que você aprova o crédito, você vai saber o máximo que a Caixa Econômica vai disponibilizar. Você vai poder fazer o processo de aquisição, terreno e construção ou construção de terreno próprio. A questão de terreno e construção consiste em, pessoal, você comprar os recursos, comprar o terreno com os recursos da Caixa, em seguida fazer a construção, ou você pode também comprar o terreno à vista com seu próprio capital e fazer o financiamento só da construção, que entra no construção e terreno próprio. Beleza? Mas a Caixa Econômica, ela financia aí o que? 80% do valor da obra. E muitas vezes o pessoal fala, ah, como é que eu zero a entrada? Tem diversas formas. Você pode zer a entrada quando você tem subsídio de FGTS, você pode zer a entrada quando é construção de terreno próprio, porque o terreno ali já entra, e essa parte financeira, o terreno em si como entrada. E na questão do terreno e construção, você considera o 80% da Caixa Econômica que disponibiliza, como sendo 100%, e você trabalha com aquele valor ali na sua totalidade para comprar o terreno e para fazer a construção. Beleza? Beleza. E aí, em seguida, Diego, o que é que eu faço? Aprovei meu crédito. Você vai negociar o terreno, fazer o contrato, promessa de compra e venda, deixa ele tudo amarradinho, organizado aí, falando lá para o vendedor que quem vai comprar é a Caixa Econômica e tudo mais, já fica lá organizado seu compra e venda tradicional. Beleza? Em seguida, você vai partir para os projetos, você vai precisar apenas do projeto arquitetônico, e a ideia é você começar dessa hierarquia aí, primeiro aprovar o projeto no condomínio, depois no município, e em seguida você manda para a Caixa Econômica. Se for a questão do terreno e construção, o que você está fazendo aí para um cliente, o seu contrato entre construtor e cliente tem que ser feito, se é só você fazendo para você mesmo, não precisa. E aí você vai pegar toda essa documentação e mandar para a Caixa Econômica, com a PFUI e com o seu memorial descritivo. Feito isso, morreu o BOE, tá bom? Vai bater no setor de conformidade, você vai pagar R$750,00 do BOE e do engenheiro da Caixa, o engenheiro vai lá olhar para ver o terreno, fazer o cara crachar, ver o seu projeto, ver de fato se aquilo ali está dentro dos parâmetros, se é viável, se faz sentido, e aí você vai poder estar sendo um contrato com a Caixa, o dinheiro vai cair na sua conta, se for no financiamento do seu nome, se for no nome do seu cliente, vai cair na conta do seu cliente, e acabou, você vai poder iniciar aí o seu processo de construção. Na modalidade SBPE, os financiamentos que excedem a Minha Casa Minha Vida, você consegue estar adiantando as duas primeiras parcelas e sem precisar aí ter recurso para começar a sua obra. Beleza? Vamos agora para o nosso curso de detalhamento de projeto, porque é fundamental aí dentro da aprovação de projeto, principalmente em condomínios, você saber detalhar, você saber finalizar, você saber entregar com excelência. Forte abraço e até lá!